Bom dia! Primeiro dia da casa nova, Jorge tá ali, ainda não tem um lugar fixo para ele. Mas tá chovendo, mas os dias tá lindo, creme ensorarado, snow aqui no sofá dele, não é mesmo? Ah, aqui, acho que eu mostrei ontem as flores que eu ganhei com ele, hoje elas estão ali. Já preparei a nossa mesa de café da manhã e o Masterchef tá ali fazendo o nosso zoião do dia. O ovo inexplicável. O ovo inexplicável. E qual o segredo do seu ovo? Mexi. Ai, acho que deu aqui o pão também, deixa eu ver. Ah, tá bom. Ele corta, ó, o sanduicheirinho. É, eu, falei? É. Usar a mesma tomada para passar o café, porque a gente tem muita tomada aqui. Na verdade tem mais duas pra baixo, né? É que ficou atrás da gaveta da pia, sacanagem. Aí a gente ligou o filtro e o fogão. E o fogão. Mas eu consigo deixar um outro depois puxadinho, fazer esse queiminho. Tá. Aí essa maquininha aqui, ela demora uns minutinhos, então tem que deixar aí para passar o café. E é isso. Como foi sua noite, Felipe? Sua primeira noite? Eu também. Eu também. Nossa, foi da hora, né? Ah, tá bom, tem que ter uma árvore de chuva. Deixei a sacada aberta e aí quando a chuva começou, ela bate bem na janela. Aí eu falei, opa, tá chovendo, né? É. Eu vi um barulho estranho, não reconheci. Achei que era um snow. Se gostando, eu fiquei olhando assim. Não, era chuva. Nossa, que doida. Enfim, tanto faz, escolhe aí. Quase o horário do almoço. Felipe está lá fora fazendo manutenção. Agora ele vai pintar o varão, porque deu uma zoada, acho que eu já comentei. Quem deu golpe na janela. Quem deu golpe? Quem deu golpe? Por quê? Deu um varão zoado. Ele vem coberto com plástico e aí o plástico a gente tirou, porque saiu o plástico. E ele zoou já o varão em si. Estou adiantando aqui um feijãozinho, primeiro feijãozinho. Já em casa, já já é horário de almoço. Estava fazendo uma liçãozinha de inglês ali. O snow está ali. Super tranquilo, eu mando a casa nova dele. E é isso, estava curando as panelas. Então, as casas lá estão lavadas, ainda tem algumas para terminar de curar. E é isso, vivendo uma vida nova no Brasil. Olha só o meu feijão aqui. Deixei o feijãozinho de molho já, uma meia horinha. A gente usa só óleo, porque o Felipe não come cebola. E um salzinho. Estou aqui dando uma douradinha no alho. E já já, né, começo. Vai ter carne moída com batata. E aí depois teremos um arrozinho também. Cada um come um arroz. O Felipe come arroz branco, eu como um arroz parborizado. Porque eu sou o quê? Fit, né, né? Dia 365 da nossa hibernação. Snow dormindo aqui. E porém, ele já está fazendo xixi ali, ó. O Felipe adaptou. Ele está fazendo xixi de coco lá fora. Só falta subir um pouquinho no Easy. Mas já, já, ele vai, né, Snow? Aí queria mostrar para vocês aqui, ó. Essa baguncinha. Porém, mais um gabinete instalado pelo Felipe e Companhia Instalações Ilimitadas. Ilimitadas mesmo. Quem vai te contratar? A Edropautas. As empresas de gabinete. Porque, ó, instalou esse. Instalou do outro banheiro. Instalou a casa inteira, né? Tem instalações. Aquilo ali também, o painel. Enfim. E a sujeira? A sujeira é com a tarita. Putz, tchau. Consegui também lavar a roupa pela primeira vez. Secou. Depois de mais de 24 horas, mais secou. Aconteceu um ciclone aqui esses dias. Então, foi muito bem. Não dava para abrir a janela. Também estava muito frio. Então, a roupa... Por isso que a roupa demorou. Assim, está muito frio e tal. Mas o dia está lindo. O clima só era nada para variar. Opa. E é isso aí. A gente vai... Fiz uns pãezinhos de queijo para a gente tomar café da tarde. Essa luz é perfeita. Vou usar muito para gravar vídeo aqui. Olha. Pãozinho de queijo. Esse pão de queijo é aquele pronto. Então, não precisa ser tão bom. Ele finalizando o trampo dele. Aqui temos café para todos os gustos. Estou fazendo uma loucacina na Douty Gusto. O Felipe vai tomar um cafezinho básico da Mundial. Ai. Queimudei isso aqui. Então, terminou o café. Eu tentei deixar não forte, viu? Vamos ver se fica... Vamos ver se o pão está bom também. Obrigada. Pronto. Depois do trabalho, merece recompensa. Pão de queijo com café. E massagem nas costas para tirar as dores? Quem sabe. Se você merecer mais tarde. Café preto. Você não toma macacina, não? Come aí, come aí. Não gosto. Esse está bom. Não deve estar tão bom porque não é caseiro, né? Mas... Comido, né? Tem uma crocância. E o dente é macio. Gostou? Uhum. Nois. Não estou editando nenhum vlog ainda. Todos esses vlogs vão daqui a um ano para o ar. A gente tem 40 vlogs. Tenho. A gente está indo agora fazer um rolê de casados, literalmente. Que é ir atrás de planta. Mano, planta não, velho. Eu nunca gostei de planta. O que a gente faz? Não, eu mostro. Quer que eu tire? Calma, você. Filma tirando. Filma tirando. Eu tenho que estar prática de tirar o meu caldo da vaga. Você tem que apertar agora. Ah, eu tiro melhor que você. Quer? Então, estamos indo no rolezinho para ver se a gente encontra suculentas para inventar a casa, né? Porque está precisando ali de um ar. Mas ainda tem coisas de São Paulo para virem, que eu não consigo trazer. Mas ele quer, então vamos para lá. Ah, tirou certinho. De cara, assim, parabéns. Você vai falar, né? Você não é piloto? Obrigado. Ah, não é. É enorme aqui, Felipe. Gostei. O shopping das plantas. Quem sabe a gente pega também o cachepôforo para a varanda. O grande, suculentinha tem onde? Opa, suculenta tem aqui, ó. A direita. A direita? A direita. A suculenta é a direita. Olha que bonito. Olha que bonito esse. Obrigado, minha irmã. Olha. Interessante, né? Na verdade, é só estrutura, né? O vaso tem que comprar, né? Tá. A direita. Obrigada. Aqui, amor. Suculentas. Vamos escolher algumas. Tem um monte. Muito lindas, olha. Adorei. Escolhemos duas aqui, só que eu quero mostrar aqui o preço dessas. Gente, ó. 90 reais. 100 reais quase. 70 reais. Devem ser raras, né? Olha isso aqui, que louca. 50 reais. Ela chama o quê? Cerebro mamilar. Tá? Da hora. Compramos. Estamos com a sacola cheia. E tira só quatro. E eu comprei também pro banheiro lá umas cakes, assim. Muito bonito, né? Esse visual. Olha o que vai rolar no tempo. Trânsito pra São Vicente. Muito transo mesmo. Parece uma mega avenida. Caraca, moleque. Chegamos aqui. O Felipe tá cortando ali as... Que não são de verdade pra colocar nesses potinhos aqui. Que a gente vai pôr no lavabo. Vamos ver. Ai, que fofo. Perfeito. E aí, esse pequenininho vai nesse aqui, que tem um improvisado. E esse daqui vai nesse maior aqui. Que eu acho que dá pra inteiro, amor. Se for melhor. Ah, mas aí não. Fica feio. Vai ter que pôr terra agora. Não é o suficiente, não. Calma aí, calma aí. Tá. Bom, já já mostro o resultado. Já está no esquema. Deixa eu arrumar aqui. Ai, vou mostrar meu lavabo. Que a gente terminou ele esses dias. Deixa eu ver qual que vai aqui em cima. Acho que é esta. Deixa eu aumentar aqui. Essa aqui vai aqui. Ai, que graça. E essa aqui vai aqui, nesse encaixe aqui. Então, meu lavabo, ele tem essa parede linda, que eu adoro. Esse lavador de privada, ele é de silicone, ó. E dá pra colar na parede. Então, ele fica ali bem portátil, ó. Dichinho, suporte de papel. Ai, aqui a gente tem esse espelho orgânico, né? Que a gente viu nas lojas e comprou um. Achei maravilhoso. O gabinete é igual do outro banheiro. O negocinho aqui de saboneteira. Que linda também, que eu adoro. Que ela combina aqui com a torneira. E aí, meu cantinho aqui. Com esse imóvel da Weevance. Que aí eu coloquei esses enfeitos. Uma toalhinha ali reserva. Papéis higiênicos. Aquela caixinha não tem nada ainda mais quando precisar, né? Eu preciso. Comprei até o Durex hoje. Porque eu lavei essa toalha com outras coisas. E encheu de pelinho. Então, vou dar uma limpadinha nela. Esse é meu lavabo. Ah, tapetinhos que combinam com a toalha. Porque esse é o banheiro azul. Olha que lindo, gente. Ficou perfeito esse tamanho. E aí, ele vai aqui num conjuntinho, ó. Com o maiorzinho. Esse maior, ele tá meio tortinho. Mais pra baixo. Não sei se dá pra ver no vídeo. Então, ele ficou perfeito. Pra quem vê mais de baixo. Assim, ó. Ele fica mais altinho no fundo, sabe? Ai, que lindo. E aí